Bom dia, olha o jeito que você tá na cama. Acordou virado. Até a toalha que eu fiz um rolinho e pus na parede pra ele não correr o risco de bater, ele pegou. E Sil, ó. Ei, tudo bem? Bom dia. Cadê os sorrisos do Banguelo, gente? Bom dia. Bom dia. Já acordou soltando pum, meu? Já acordou? Olha lá, papai. Ó, vamos conversar com o papai, ó. Agora ele tá com a minha pulseira. Tudo ele faz a minha pulseira. Ó, hoje a gente vai embora, tá bom? Você curtiu o passeio? Aqui, ó. Ó, ele fica lindo de amarelo, né? Ele fica maravilhoso. É. Vem cá. Gente, ele dormiu assim, tá, ó? Tá. Reto, ó. Acordou assim, ó. A mãe pôs um rolinho aqui, ó. Acordou no travessado. Pra não bater. Vem cá. Olha lá. Papai te ama tanto. Bom dia do papai. Cadê o bom dia do papai? Ai, que cheiro de queijinho. Que cheiro.